Se você precisa de espaço, eu te apresento infinitas possibilidades para você desfrutar o melhor da vida. Com áreas sociais 100% integradas, a união dos espaços de jantar, estar e terraço somam mais de 40 metros quadrados. Além disso, aqui você conseguirá receber quase 20 pessoas de forma muito confortável. Adicionalmente, destaco a amplitude da cozinha, o que traz, além de conforto, funcionalidade para o apartamento. O programa de necessidades desse apartamento é completo. Lavabo, suítes secundárias amplas, com grandes áreas para instalação de armários, além de espaço para cama de casal. Na suíte master, temos closet com quase 5 metros lineares para instalação de armários, em um espaço 100% isolado da área de dormir. Aqui, oferecemos conforto e praticidade em todos os aspectos. Smart Home Living 2.0 E todos os atributos de conforto em um único lugar. Venham conhecer esse projeto incrível, porque o seu jeito Infinity de viver começa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.